Cada vez que um bandido entra no nosso corpo, a gente cria um soldadinho. Esse soldadinho é o anti. Então, é o primeiro exame de rastreamento, que é básico, que faz teste rápido. Fura o dedinho, em 20 minutos a gente tem o resultado. Que vai dizer, eu criei anticorpos ou eu não criei anticorpos? Eu entrei em contato com o vírus ou eu não entrei? Uma vez criado o anticorpo, que entrou em contato, que fica anti-HCV positivo, chega pra gente. E aí eu vou para o passo seguinte de confirmação, que é fazer um PCR. Que eu não olho mais o teu soldadinho, eu vou procurar o vírus, o bandido. Então, tira sangue pra gente ver se tem o vírus mesmo no organismo. 15% das vezes o próprio organismo dá conta de combater. E aí resolveu, ele entrou em contato, criou o anticorpo e não tem mais o vírus, se curou. Mas 85% das vezes o vírus continua no sangue. E aí a gente prossegue para o passo seguinte da investigação, que é ver o quanto esse vírus está machucando o fígado. Essa avaliação pode ser feita de forma invasiva e não invasiva. A forma invasiva é a forma tradicional. Através da biópsia hepática, através da parede do abdômen, se consegue tirar um fragmento do fígado e manda-se isso para análise patológica. E então nós temos uma ideia do que o fígado tem. Nos últimos anos, alguns métodos não invasivos vêm sendo desenvolvidos. Dentre eles, o mais popular e talvez aquele mais utilizado em todo o mundo é o Fibroscan. Fibroscan é uma forma de avaliar de uma maneira absolutamente rápida, sem nenhum tipo de problema, como está a fibrose do fígado. A associação aqui em Porto Alegre está desde dezembro de 2014, fazendo o trabalho de testagem em algumas cidades do estado, testando essa população para descobrir novos portadores de hepatite. E também nós temos um exame gratuito aqui na clínica, que é o Fibroscan. Então o Fibroscan se utiliza dessa questão. Ele é um aparelho onde a gente coloca, emite uma onda que vai passar pelo fígado mais rápido ou menos rápido. Quanto mais rápido ela passa, mais fibrose. Quanto menos rápido, menos fibrose. Uma série de estudos em pacientes com biópsia e Fibroscan fizeram com que a gente pudesse ter pontos de corte dessas velocidades. E esses pontos de corte, eles são então relacionados a F0, F1, F2, F3, F4. E com isso nós podemos ter uma certeza muito alta de como está o paciente. Se estima que o Fibroscan tenha feito uma diminuição de 50% da necessidade de biópsia de fígado, em função de resultados muito claros, especialmente naqueles pacientes com fibrose mais leve ou naqueles pacientes com fibrose muito avançada. Aqueles pacientes com fibrose moderada é uma área ainda que se chama área cinza. E a gente pode, eventualmente, ou repetir um Fibroscan mais cedo ou fazer uma biópsia hepática. E aí a gente vê se ele está mais perto da cirrose ou mais perto de um fígado normal. E isso vai definir a necessidade de tratamento. Para ser atendido aqui na clínica, você pode simplesmente ser indicado por um médico, o seu médico, ligar, marcar o exame para ser realizado. Caso o seu médico tenha solicitado o exame de Fibroscan, que na verdade é Fibroscan, elastografia hepática, tudo depende do médico, fala de uma forma. Você somente ligue, marca o exame, a gente tem uma lista de espera aí de mais ou menos um mês e a gente já consegue marcar o paciente. O exame é rápido, em questão de 10 minutos você já pode ir para casa. Caso você queira uma consulta, também é a mesma forma. Pode ligar ou mandar e-mail para nós aqui, que a gente já marca para você a consulta sem custo, sem nada. Lá em Santo Ângelo não tem pelo SUS, é só particular. Aí me mandaram para cá. Esse exame, ele custa no mercado R$ 1.500, R$ 2.000, depende do estado, depende da cidade e tudo mais. Aqui ele é de graça. A pessoa liga, como eu havia falado, não precisa ser doador da ONG para usufruir desse serviço. Liga, a gente consegue marcar você para fazer o exame, vem e faz o exame e vai embora já com o laudo pronto. Imaginando que o teste tenha identificado alguém com uma fibrose inicial ou eventualmente uma fibrose moderada, é um teste que pode ser repetido e essa repetição vai ser decidida caso a caso pelo médico, de acordo com aquilo que foi descrito no laudo. Mas em média, a cada ano, seria uma forma boa de reavaliar o fígado com o fibroscar. O tratamento no Brasil, ele muda nos últimos anos, daquele tratamento baseado numa droga chamada interferon peguilado, que era uma injeção dada uma vez por semana aos indivíduos, que apresentava uma série de efeitos adversos, provocava uma série de sintomas nos indivíduos que estavam fazendo o tratamento e tinha uma taxa de cura que não era muito alta. Aí fiz o tratamento de seis meses, fiz um interferon e um outro comprimido, que são as 24 injeções. Os efeitos foram muita dor de cabeça, muito cansaço, perda de cabelo, perda de apetite, desânimo. É quase praticamente uma quimioterapia. Justamente a partir de 2015, no nosso país, há o surgimento de um novo tratamento, um tratamento chamado com antivirais orais, drogas antivirais de ação direta, que, prescindindo do uso de interferon peguilado e sem efeitos adversos, fez com que a resposta virológica ostentada, que é a cura da hepatite C, fosse para patamares inimagináveis. Hoje nós conseguimos tratar e curar em torno de 95% dos pacientes com 12 semanas de tratamento sem efeitos adversos. E o nosso objetivo em saúde pública hoje é fazer o quanto antes esse diagnóstico, para a gente não deixar a doença chegar num estágio onde eu não tenho mais como resolver, para um estágio onde eu vou usar o remédio por um determinado tempo, que são 12 semanas ou 24, vai depender da gravidade da doença, e esse paciente vai sair curado. Devido ao remédio, sulfosbovir, da clinza, coquetel e ribavirina, eu não tenho mais o vírus. Desde maio para cá, de mais de 2016 para cá, já fiz quatro exames que confirmaram a inexistência do vírus no meu organismo. O governo brasileiro subsidia o tratamento para todos os pacientes que preenchem critérios previamente estabelecidos. Que critérios são esses? Doença mais grave, F3 e F4, que está mais perto da cirrose. Pacientes com F2, que é o estágio intermediário, há mais de três anos, aí atribuindo-se com três anos, ele pode ter passado de um estágio moderado para um mais grave, e aí ele ganha tratamento. Pacientes co-infectados com o vírus do HIV, todos ganham tratamento. Pacientes com manifestação extra-hepática, doenças de outras partes do corpo atribuídas ao vírus, como o líquen plano, púrpura, crioglobulinemia. São doenças que atingem outros órgãos e estão relacionadas com o vírus de hepatite, também são contemplados. Para ganharem do governo essas drogas, eles têm que ter uma fibrose um pouco mais avançada. Fibrose F3, fibrose F4. Isso porque o tratamento é muito caro. O nosso grande problema hoje é receber a medicação. Então, a gente tem os pacientes que têm o critério, preenchem os critérios, estão dentro do protocolo. O tratamento é liberado, mas o remédio está demorando muito para chegar. Financeiramente, é impagável tratar todo mundo. Então, existem critérios de priorização. A ideia é que, à medida que tratou o cirrótico, os cirróticos estão curados, então vamos para a classe imediatamente inferior, que são os F2. E assim sucessivamente. Mas o que a gente está vendo é que isso não está evoluindo na agilidade que a gente imaginava que fosse acontecer. Os pacientes que têm doença inicial, F0, F1, eventualmente aqueles com doença moderada, F2, são indivíduos que eles poderiam ser tratados. Podem ser tratados. Se a pessoa quiser comprar o remédio, ela pode ser tratada. Seria até bom se pudéssemos tratar todos. E aí, até hoje, eu não fiz tratamento. De ano em ano, eles me chamam para fazer a biópsia. Já fiz três biópsias. E agora eles vão fazer essa outra, a Fibroscan, que agora chama, né? Já é a segunda que eu vou fazer hoje. Fiz a outra um ano atrás, agora hoje estou fazendo a outra. Para ver se eles ainda vão dar o tratamento ou se ainda não precisam dar o tratamento. Só que eu estou enlouquecendo a cada ano que passa, né? Eles não me dão o tratamento e eu vou ficando cada vez mais depressiva, né? Normalmente, aqueles indivíduos F0, F1, F2, nós acompanhamos esses pacientes com monitorização de exames, eventualmente um Fibroscan a cada ano, de forma que se pode detectar uma infecção, uma evolução da doença e a necessidade de um tratamento mais precoce. Graças a Deus que eu tive, como o meu caso já tinha atingido o meu fígado, eu tive sorte, que muita gente não tem sorte, tem que entrar na justiça para poder adquirir o medicamento que é muito caro, né? Eu consegui, no momento que saiu o resultado, levei para a minha patologista, ela já me encaminhou e em dez dias já comecei meu tratamento. Estou fazendo, tenho que fazer uma revisão uma vez por ano, quando termina é em seis, seis meses, né? Aí agora eu fiz a biópsia, né? No começo do tratamento, deu positivo para a Fibrose F3 e agora fiz novamente o CPR, que dá negativo, negativou a minha hepatite. Mas assim mesmo eu tenho que fazer para ver como é que está o fígado, né? Porque o médico falou que mesmo negativando a hepatite, o fígado estaciona. E agora eu fiz a biópsia, né?